E aí, tudo beleza com você? Eu espero que sim, eu sou Afonso Alcântara, especialista em Marketing Digital e nesse vídeo hoje você vai aprender direto na tela como criar um chatbot de atendimento 100% automatizado com inteligência artificial para o seu negócio. Se você pretende fazer com que os seus atendimentos sejam mais rápidos e tem ali uma entrega mais rápida de resposta e está cansado de ficar respondendo cliente no WhatsApp, fica nesse vídeo que você vai aprender a criar algo surpreendente que vai te ajudar com todo o seu processo de atendimento inicial ao cliente de maneira humanizada, porém automatizada. Esse é o grande segredo. Muitas vezes as pessoas não querem responder os bots que tem por aí, é chato, aquela coisa toda mas o que você vai aprender aqui é a criar um bot, um robô que vai responder os seus clientes mas de maneira bem humanizada que ele vai jurar que tem alguém por trás respondendo ele, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, comenta aqui embaixo eu estou aqui, escreve justamente isso, eu estou aqui para você marcar a presença nesse vídeo e eu poder te conhecer e se você implantou esse sistema que eu estou te falando aqui que eu vou te mostrar hoje aqui direto na tela também não esquece de deixar sua opinião aqui nos comentários, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos agora direto para a nossa tela. Vamos lá. Só para você ter uma noção, vou baixar aqui o meu vídeo e vamos lá. Isso daqui, que eu estou te mostrando aqui agora é um bot todo configurado é o que você vai aprender a fazer hoje. Não se assuste com a quantidade de itens, é fácil de fazer porém, precisa usar um pouco só de lógica. um bot de atendimento aqui do meu site se você entrar aqui em wpro.com você vai ter aqui o site o que foi que eu fiz aqui? Todos os botões de entrar em contato direciona para o meu chatbot, beleza? Então temos aqui um botãozinho de WhatsApp que já chama aqui meu chatbot e a pessoa jura que está fazendo a conversação normal. Olá, tudo bem? Estamos felizes que você deseja entrar em contato com a wpro.com Marca Digital. Meu nome é Rafael faço parte da equipe de atendimento. O que você deseja? Aí, eu como cliente vou dizer que eu quero o seguinte eu quero anúncios no Instagram. Eu estou fazendo aqui a simulação para vocês possam ver como é que funciona. Beleza, anúncios no Instagram como você se chama? Afonso Qual o nome do seu negócio? Vou inventar aqui Padaria do João Vou inventar um nome aqui feitiço, tá? Pão Bom Vamos fazer uma padaria Pão Bom Qual o tipo de serviço e produto que você oferece na sua empresa Pão Bom para os seus clientes, Afonso? Então, o chatbot a partir desse momento ele começa a saber quem eu sou e qual é o meu negócio Então, ele começa a implantar esses itens na conversa que faz com que esse chatbot seja bem humanizado A pessoa jura que é um atendimento Massa, vamos lá Qual o produto que você oferece? Eu ofereço serviços de padaria Beleza, serviços de padaria Ali vem Afonso, qual seria o seu melhor e-mail para que possamos lhe encaminhar uma resposta? Eu vou lá Pão Bom arroba hotmail.com E manda Qual é o seu número de telefone, Afonso? Que seja o WhatsApp para entrarmos em contato com você Aí eu coloco aqui o WhatsApp, né? Bota o número aí Beleza Enviei Como você chegou a conhecer a WPro Marketing Digital? Foi no Google Beleza Aqui eu pergunto qual é o tamanho do cliente Ótimo Afonso, conta pra gente qual é o tamanho da sua equipe em seu negócio Dessa forma a gente tem aqui informações qual o tamanho da empresa, né? Então, de 3 a 10 colaboradores Quais são os serviços abaixo que oferecemos que podemos ajudar o seu negócio para que possamos lhe encaminhar uma proposta? Eu quero anúncios no Instagram Afonso, você já anunciou o seu negócio alguma vez no Instagram? Sim Qual o valor diário investido? 50 reais Quem fez seu anúncio? Agência, gestor de tráfego você mesmo o meu marketing Agência Por quanto tempo você anunciou no Instagram, Afonso? Um mês e três meses Aí ele fala Tudo certo Afonso Temos informações que precisamos para te enviar uma proposta comercial para gerenciarmos suas campanhas no Instagram Facebook, ADS Aguarde nosso retorno em seu e-mail Aqui eu já coletei tudo Então Se eu vir aqui no item Chats O que vai acontecer aqui? O Afonso aqui já respondeu E eu tenho aqui simplesmente toda a conversação com esse cliente Beleza? E aí eu posso simplesmente analisar e mandar a proposta Posso fazer de maneira automatizada mandar a proposta? Posso também Você tem que fazer uma integração e para isso precisaria assinar o plano Vamos lá Que site é esse? Que sistema é esse? Esse sistema se chama Landbot.io Você vai digitar no seu navegador aí Landbot.io Vai vir aqui em Try Free E aí Você vai ter direito a 100 mensagens recebidas por mês O que é bastante coisa Tá? Então eu estou utilizando aqui o plano Free e tranquilamente eu consigo ter a demanda Por exemplo eu tive 17 pessoas entrando em contato e alguns testes também que estão vindo aí do do site Tá? Agora vamos ao que interessa Tá? Então vamos lá Sistema é gratuito 100 mensagens por mês Você não precisa se preocupar com isso Depois caso você venha ultrapassar essa questão aí de 100 mensagens por mês você vai ter que pagar obviamente o sistema que é 23 euros Tá certo? Mas 100 mensagens dá tranquilo galera dá pra usar tranquilo como faz pra criar o seu bot vamos lá você fez sua conta aí botou seu login sua senha tranquilo tá certo o processo é tão simples deixa eu puxar aqui minha foto deixa pra cá e vamos entrar aqui ó para fazer a criação create new bot eu vou criar um bot para web eu tenho a opção de criar para whatsapp messaging e api chatbot estes dois aqui pra você utilizar você já teria que fazer o plano que é pago tá o land web você pode fazer e implantar no seu site tranquilamente ele vai dar aqui alguns exemplos tá alguns exemplos e aqui eu vou startar para scratch que é tipo como se fosse desenhar beleza temos aqui o início o que eu preciso fazer aqui simplesmente clicar aqui no botão de mais e escolher as opções existentes ou texto ou botões para que a gente possa começar uma conversa com o cliente por exemplo eu vou colocar aqui esse item botões e vou perguntar como posso te ajudar com os serviços na verdade vou colocar assim quais dos serviços abaixo você precisa show e aí eu excluo essa foto não quero usar foto e boto aqui por exemplo vou fazer como se fosse da padaria lá entrega de pães você vai fazer de acordo com o seu negócio aí depois eu vou copiar aqui entrega de pizza ou qualquer outra coisa que você queira vou falar aqui kit aniversário estou fazendo como se eu fosse fazer para uma padaria e a partir desse botão aqui eu vou fazendo as ramificações de entrega de pães eu posso perguntar agora para essa pessoa qual é o nome dela qual é o seu nome beleza então se ele apertar qualquer um desses itens aqui eu vou perguntar qual é o nome da pessoa certo beleza e aí na próxima pergunta eu já vou fazer o seguinte é pergunte alguma coisa para a pessoa salvar aqui aí eu posso usar agora uma variável nome tem aqui nem já sei o nome dele e a partir daqui eu posso escrever qualquer coisa por exemplo deixa eu pensar aqui qual bairro você mora um exemplo tá ele ia pedir uma entrega aqui né entrega de kit aniversário e tal beleza qual bairro você mora e aí eu agora vou perguntar para ele qual seria o melhor horário para entrega qual seria o melhor horário para entrega beleza apliquei aí esse qual o melhor horário para entrega poderia ser também uma exibição de agenda de horários disponíveis para entrega vai depender da sua configuração aí e aí você vai simplesmente selecionando aqui por exemplo agora eu vou colocar aqui qual seria aí eu boto aqui a variável nome eu vou dar um espaço e vou dizer assim qual seria a forma de pagamento aí eu vou botar aqui por exemplo cartão cartão de débito copiei cartão de crédito ou dinheiro à vista beleza aqui no dinheiro à vista geralmente você precisa de que? troco né então eu posso perguntar aqui agora para ele você precisa de troco na verdade vou fazer o seguinte eu vou excluir isso aqui e vou criar uma opção você precisa de troco aí vou botar aqui sim e vou botar não preciso sim preciso beleza então aí se ele botar sim a resposta eu vou perguntar para ele qual seria o valor que você tem exemplo não eu vou dizer quanto de troco você precisa só um exemplo tá pessoal e aqui eu não preciso eu posso simplesmente seguir aqui aí eu vou criar agora uma mensagem aqui é só uma mensagem quando ele selecionar ok pedido efetivado com sucesso aguarde nosso contato mas aí ó eu precisaria também perguntar para esse cliente aqui algumas outras coisas endereço e telefone né como é que eu vou entregar sem saber isso qual seria o melhor horário para entrega aqui eu posso colocar o item qual é seu endereço beleza aí daqui do endereço vou perguntar agora fulano qual é o seu telefone variável nome qual é seu telefone beleza apliquei e aqui do telefone e do nome endereço é que eu vou postar aqui para eu seguir para o cartão de crédito débito dinheiro à vista e tal beleza precisa de troco ele vai selecionar se ou não de quanto precisa ele vai responder esse item aqui e aí depois eu sigo para esta mensagem aqui ó pedido efetivado com sucesso e não preciso também com sucesso então temos aqui um bot criado rapidamente com todos os processos que você precisa para uma padaria tá basta usar a criatividade pessoal vou agora publicar o meu bot aqui tá aqui o link esse link você pode colocar em qualquer canto que você queira tá certo e aí ó começou qual serviço abaixo você precisa entrega de pães e aí ele vai me dar aqui os itens qual o seu nome Afonso Afonso qual bairro você mora Aldeia Alta qual seria o melhor horário para entrega as 14 horas teria que perguntar também aqui qual é a data né mas enfim vocês entenderam aí o processo qual o seu endereço eu boto aqui Avenida Desembargador Moreira 2020 beleza endereço qual o seu telefone coloco telefone beleza telefone Afonso qual seria a forma de pagamento lembra que eu coloquei lá dinheiro à vista você precisa de troco sim troco para para 50 reais para 50 reais massa implantar ele implantar ele no seu site para que ele vire aquele botãozinho ó tá vendo ó vários tipos aqui em cima de pop-up embed full page live chat então tudo isso você pode fazer aí através aqui da plataforma beleza beleza e aí vamos lá